Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de ontem, guys, eu mostrei a minha coleção de cartas físicas do Magic, que eu ganhei da Magic Aliás, muito obrigado Magic pelo apoio, vocês são incríveis Eu recebi a coleção, mostrei a bandana, o óculos e tudo mais E comentei do MTA, do Magic Arena, né, do MTG Arena, né Então a gente vai jogar hoje o Arena E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho como funciona, porque ele é completamente de graça Ele tá pra PC e já tá com early access pra Android Então é o seguinte, baixe e teste, porque é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar E eu vou aí nesse vídeo ainda ensinar como que vocês ganham uns packs de graça na faixa Porque, mano, é muito da hora isso, sério, vocês vão ver como Vamos pra gameplay, estamos aqui na tela do Magic, senhoras e senhores Tela básica, página inicial Uma coisa que eu gostei muito do Magic é o fato de que a comunidade é muito envolvida numa coisa só, sabe Então logo aqui você vai perceber isso quando você der um rolezinho E você vê que eles colocam, por exemplo, as últimas listas online dos decks que foram muito bens e tudo mais Além do que, quando você se cadastra no mailing, por exemplo, você pode receber e-mails tipo esse No qual você ganha booster packs Sim, você ganha, você manda pro e-mail, usa esse código E aí, ó, esse aqui tá valendo, tá Se você baixar agora, for lá e usar o PlayCoudHind Do jeito que tá escrito aqui, eu vou mostrar pra vocês como Você vem em loja aqui, ó E digita PlayCoudHind E dá enter Você vai resgatar Eu já resgatei, né, então não vai ter como Passive, você já resgatou? Já Eu comprei, né, o pré Como eu falei, é um jogo de graça, você pode jogar Você ganha moedas jogando, né A moedinha em game você ganha jogando E você pode fazer as compras com essas moedinhas aqui, certo? Mas, além de tudo, eles vão dando muitos busters E eu tenho 59 boosters de Call of Duty É isso, senhoras e senhores Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meus boosters Eu vou mostrar um deck, né Então, eu gosto de abrir um por um Eu gosto de lendo Eu tô conhecendo o Magic, né Então, esse é o momento perfeito Início de mês A gente tá aí numa temporada muito boa Início de 2021 Mano, as coleções se renovando Coleções mega temáticas Aí, sempre vem muito bonito Então, aqui a gente vai ter tudo, né O Magic, ele é dividido por cores Vocês já devem saber disso a essa altura do campeonato Se você não souber Cada cor tem um estilo de jogo Então, por exemplo, o pessoal fala O cara que usa azul, velho Ele é um maluco estrategista Matemático, psicótico Vai te deixar maluco O cara que usa vermelho Gosta de ficar spamando monstro na mesa Pra ir pra cima de todo mundo Então, tem várias cores Várias cartas Muitos terrenos Muita coisa legal Eu vou jogar uma partida pra vocês Além do que O Arena tem muito modo de jogo O que pra mim é muito legal Certo? Ganhei coringa aqui Pra craftar uma carta e tal Mas, se você ver em página inicial aqui Você tem muitos modos Então, você tem, por exemplo O draft de Kaldrein Você tem o selado de Kaldrein Você tem um draft rápido Da última coleção Da Zendikar Então, tem muitos modos de jogo Pra você aprender a jogar Pra você entrar no jogo E pra você ir ranqueando E pra você ir jogando competitivamente Eu gosto muito do jogo físico O meu sonho sempre foi jogar o físico Mas o MTG Arena é muito incrível É de graça O link vai estar na descrição Como eu falei Eu vou abrir todos os meus boosters Porque tem muitos boosters E eu, na verdade Como eu tô conhecendo o jogo Eu não sei o que é tipo Muito raro Muito incrível Então, eu não vou mostrar Eu abrindo Eu vou só abrir todos Vou montar um deck Vou mostrar esse deck Pra vocês Vou compartilhar esse deck Porque sim Você pode compartilhar O código do seu deck Certo? Então, você tem como mandar Esse código pros amigos Então, vai ter o código Do meu deck aí na descrição Tá? E pra vocês poderem jogar Com o meu deck também E testar Depois que vocês pegarem Ok? Eu vou me virar aqui Vamos dar meus pulos Vamos ver o que acontece Senhoras e senhores Porque eu estou aprendendo ainda Então, vambora Bom, chat Depois de abrir os meus boosts Com calma Olhei bastante cartas Eu decidi montar O meu primeiro deck Você tem a opção De pegar os decks Na internet Mas eu quis montar o meu Com a minha cara Com a minha personalidade Então, eu montei um deck Metade preto Metade branco Ele é um deck Que tem como suma Sacrificar algumas criaturas Mas tirar vantagem disso Ainda assim Vincular algumas coisas Então, eu tenho alguns combos Bem legais Principalmente ali Pro meio e começo do jogo Sabe? Eu acho que dá pra brincar Com esse deck Eu vou deixar o código pra vocês Não recomendo usar Porque eu não sou um expert nisso Eu montei pra brincar Eu recomendo que vocês montem o seu Mas eu vou deixar mesmo assim Tá? Então, é só eu clicar aqui E clicar em exportar Que ele já copia o código pra você Caso você queira usar Você vem em importar E você vai Ah, já tá na área De transferência Inclusive, esse aqui Eu importei o meu próprio deck O que não faz o menor sentido Deixa eu escolher aqui Mas é isso É muito fácil, tá? Você copia Vem pro jogo E clica em importar Que ele vai colar O código do deck E você vai usar ele, tá? É um deck só Caldeheim Como eu falei Preto e branco Já fiz alguns testes Já fiz uns ajustes Tem um pouco mais de manas Da cor preta Do que da cor branca Porque eu tenho um pouco mais De cartas pretas Do que cartas brancas Mas pouca coisa Mantei aquele basezão Então tem 22 terrenos 18 criaturas E o resto é entre mágicas E coisas do tipo Vamos ver o que acontece Mágicas e feitiços, né? Vamos ver o que acontece Tá difícil Tá difícil Eu tô aprendendo Mas tá gostoso Sabe? É legal Você perde Aí você fala Meu irmão Eu senti falta Disso aqui Aí você vai lá Dá uma lida nos cards Não, esse aqui vai encaixar bem Aí meu irmão Eu senti um pouco de falta De controle de campo Nesse meu deck Na última partida Vamos ver se eu consegui Compensar isso agora Eu troquei duas cartas Na real Então eu troquei pouca coisa Vamos ver o que eu consigo fazer A gente começa com uma mão ok Eu não vou precisar Moligar Isso é bem interessante A Kaia já tá aqui A Kaia é uma carta Que me ajuda muito É uma Planetswalker Boa demais Eu tô com uma runa da mortalidade A minha Egon tem dois lados Ela vai ser uma cartinha mais pesada Cara, eu vou manter Eu vou manter que a mão veio boa Isso é um bom sinal Isso é um excelente sinal Senhoras e senhores Excelente sinal E eu acredito que a gente vai conseguir Evoluir bem essa partida aqui Ele tá vendo ainda Ele tá analisando Se ele vai moligar ou não Era uma boa que ele moligasse Ai, chate O jogo é muito gostoso Velho E tipo E tem O fato de ser online Ser prático Tá aí, né De graça Pra PC Pra Android Então assim Ele é muito prático Pra quem quer jogar Magic Várias vezes e tal Mas eu ainda quero muita experiência De jogar com as minhas cartas Também pessoalmente Ambas as experiências São muito legais, né Mas o bom é que ele automatiza Muita coisa, né Então muita coisa Eu vou ter que ficar caralho Mas ele já saiu como? É um deck preto Com toque mortífero Isso é um problema Mas tudo bem Eu tô com um raptor aqui Ele é bem baratinho de DC Quando o runa da mortalidade Entrar em campo de batalha Compre um card Enquanto a permanente Encantada for uma criatura Ela terá toque mortífero Enquanto a permanente Encantada for um equipamento Ele terá a criatura equipada Com toque mortífero Ok É um encantamento Certo? Eu vou começar descendo Uma planície Porque da minha planície Eu vou descer O meu raptor Ele bate antes Ele voa Então é uma carta interessante Pra ter na primeira rodada E foi bom Porque assim A minha caia, por exemplo Então essa é a sinergia do deck Preciso de uma carta branca Uma carta preta Um pântano Uma planície E mais três quartas qualquer Pra colocar a minha planiswalker Então assim Logo eu consigo descê-la Sabe? Eu já desci uma planície Agora o próximo Eu vou descer um pântano Então eu já vou conseguir Por exemplo Descer a runa da mortalidade mesmo Eu poderia bloquear Mas eu nem vou sacrificar A minha criatura não Essa é a real Vou tomar essa Uma porradinha aí Daqui a pouco Eu vou ter que matar ela Mas eu acho que eu tenho Opções melhores Velho Posso exilar um alvo Gastando três pontos Assim que minha caia entrar Eu exilo esse rato aí Que dá pouco dano também Só que deu dois Ele turnou um rato Caralho Ele deu um marcador De mais um mais um Beleza Como eu falei Eu vou descer o meu pântano Eu vou descer Acho que talvez o Egon No início da sua manutenção Ele exile dois cards Do seu cemitério Se não puder Sacrifique Egon E compre um card Eu não posso descer o Egon Por que que tá? No início da sua manutenção Triture um card Exile um card De criatura do seu cemitério Ah, porque eu posso descer o verso O verso eu posso descer A falta é que eu preciso Ficar triturando o card Mano Que loucura, né? Não é a hora ainda disso Cara, na real Eu vou colocar Só pra já não perder a rodada Eu vou deixar Toque Mortífero No meu Raptor É isso aí, entendeu? Eu já vou comprar uma carta Isso foi boa Eu vou atacar Ele não vai ter como defender E querendo ou não Eu tenho uma carta Com voar e iniciativa Que tem toque mortal Então assim que ele colocar Uma criatura um pouco mais Complicada de combater Eu tenho uma defesa Deck preto e verde Vai ser um deck complicado Vai ser um deck Que eu vou Pelo que eu entendi Pelo pouco que eu sei Eu vou ter que pisar em ovos mesmo Com esse adversário Ele tá com 19 Dividiu com 18 Ele vai me bater Como eu já sabia Era esperado A gente precisa descer Mais uma carta Eu acho que eu vou descer Talvez mais um pântano Porque eu tenho Mais usos pro pântano aqui Eu já posso Agora de fato Eu vou poder descer o Egon Exile dois cards Do seu cemitério Se não puder Sacrifique Egon Tá Eu vou descer Mais um pântano As criaturas que você controla Recebem mais um Mais um Até o final do turno Hum Isso é interessante No momento é bem interessante Todas atacam Beleza A minha caia Entra na próxima rodada Exila esse rato Dois barra dois Chato Com toque mortal Que eu não quero Mais ter que lutar contra ele Ele desceu uma clareira Na selva Ok Quando a clareira Entra em campo Você ganha um ponto de vida Hum Bom Quando ele vira Ele escolhe a mana que ele quer Vamos ver Vamos ver Esse é um vândalo Mascarado Você pode exilar um card de criaturas Se fizer isso exile o artefato É encantamento alvo Ok Ele tá me batendo Cara Eu vou tomar Mano Eu vou arriscar tomar Porque a caia tá vindo aí E o bicho vai pegar Aí eu vou exilar aquele ali É isso mesmo Toma Pode tomar Pode tomar Pode tomar Essa porradinha aqui Porradinha leve Afundar Exile um card de criatura A criatura recebe Menos 3 Menos 3 Cadê? Eu preciso de terreno Mano Eu preciso de terreno Ah Ela não entra nesse Ela entra no próximo Quando o fiel morre Cada jogador tritura 3 cards Interessante Interessante Tem vínculo com a vida Vamos pro combate Eu vou atacar Em todas Deixa o vândalo defender Acho que ele vai usar o vândalo Pra defender Seria inteligente Eu não morro Ele não morre O rato não defende Não queria ter tomado Essa porrada na real Mas tudo bem Eu não quero triturar a card também Vou terminar Beleza Eu tô com mais cartas na mão Mais criaturas na mesa E a mesma quantidade de terrenos Que ele Eu tenho um plano na cabeça Que ele pode estragar ou não Mais uma clareira Beleza Cara Eu vou tomar Apesar que Fiel de coma Tem Cada jogador tritura 3 cards Eu não quero triturar E ele vai morrer Então eu vou ficar sem bloqueios Deixa pra hora certa Deixa pra hora certa Eu vou descer o pântano Eu vou descer a caia Caia entrando em campo Eu já vou exilar Essa carta aqui Pra parar de encher o saco E agora Todos vão atacar Se por acaso Ele matar o Fiel de coma Vai ser interessante Porque a gente vai ter que triturar cards Ele tem menos cards Pra triturar do que eu Eu quero ver o que ele vai fazer Eu quero ver o que vai acontecer Eu tô curioso E ele veio mesmo Vamos triturar cards Vamos triturar cards Vambora Na loucura Na loucura 16, 15 Ele tá sem criaturas na mesa Tá com 3 cartas na mão E eu tô com 2 criaturas em campo As minhas 2 criaturas estão viradas Eu tô com a minha Planeswalker aqui E eu já vou começar a garantir Com a minha Planeswalker agora Vou colocar os marcadores de fantasmorfia Cara, tá interessante Tá interessante Esse combate aqui Eu não sei o que Eu não sei o rumo que isso aqui vai tomar Ai, eu sei que eu posso profetizar você Eu já vou profetizar o meu O meu O meu guardião do salão dos deuses Pode descer um pântano Eu preciso te profetizar? Não, eu posso descer ele direto Eu não vou nem profetizar então Porque eu não tenho o que fazer nessa rodada mesmo É, eu vou usar a habilidade dela E já vou deixar Um marcadorzinho extra aqui Beleza E vamos cair na porrada, velho Cola o brinco Ele tá com uma carta que eu tô vendo Pesadelo Pode ir O poder de resistência são ambos iguais Ao número de pântanos que você controla Pesadelo é um problema Mas se o pesadelo entrar Eu vou E ele tem voar Eu vou segurar o meu Raptor E o meu Raptor vai bater Vai defender dele E vai ser sacrifício Vai ser toque mortífero Ele puxou um vampiro de sangue Ele toda vez Nesse turno Morrer Coloca o marcador Mais um Mais um Hum, chato, hein Chato, chato Chato, bem chato Pode virar aqui Pode puxar mais um Você recebe um emblema No início da sua manutenção Você pode conjurar Uma mágica lendária De sua mão Do seu cemitério Ou dentro de seus cards No exílio Sem pagar o custo de mana Cara, eu vou colocar Mais um token aqui Pra ter mais um bloqueio Mano, o Egon Eu vou segurar, velho O Egon vai ser uma virada de jogo A gente vai pro combate Eu vou bater com o meu Guardião O meu Guerreiro não vai bater, velho Porque o meu Guerreiro vai morrer Vai ser só o Guardião mesmo Coloca o marcador Toda vez que uma criatura Que sofreu dano Seguir no turno Morrer Coloca o marcador Cara, ele tem voar Ele tem voar Eu não acho que ele vai ser louco De bloquear, não Eu acho que ele vai bloquear A minha carta aqui Do meu Guardião Eu acho Eu acho que ele vai ser louco Nesse tipo Nesse estilo Porque eu tenho dois problemas O Pesadela é um problema Mas o Vampiro de Sengir É outro problema De qualquer maneira Um deles eu vou conseguir exilar Com a minha Planeswalker Entendeu? Com a Kaia Kaia é muito boa Essa carta Puta que pariu Ele vai Ele vai sacrificar o Vampiro Se lascou Só pra bloquear Ele usou só pra bloquear Meu Egon não vai entrar ainda Segura 10 de vida pra ele 15 pra mim Ele com duas cartas na mão Uma delas eu sei Que é um monstro muito pesado Ele precisa virar 6 manas Pra descer E ele tem Ele tem Ele não desceu ainda Porque ele não quer Eu acho que ele quer Dar um jeito de se livrar Da Kaia primeiro A Kaia é um problema pra ele Malandro Malandro Mandou bem Mandou bem Mandou bem Mandou bem Como custo pra conjurar Sacrifique uma criatura Compre dois cards Então cara O que eu vou fazer é o seguinte A gente vai colocar A habilidade aqui Ai não posso no meu espírito Não posso mano Puxar dois cards Beleza Vou jogar esse pântano Que eu preciso Cada jogador Sacrifica duas criaturas Ele não tem duas criaturas Eu tenho meu raptor Meu raptor vai voar Vai voltar Cara e na real Eu vou pro combate Eu vou pro combate Ele não tem o que fazer Ele não tem como se defender Eu não sei o que ele tá planejando 5 de vida Eu posso ganhar na próxima rodada Eu devia até ter forçado o Egon Mas ainda não Vamos ter paciência Toda hora eu preciso ler isso aqui Porque eu esqueço Eu no início da minha manutenção Posso conjurar uma mágica Lendária da minha mão Cemitério Ou meus cards no exílio Beleza O que que ele desceu Ele desceu O pesadelo Beleza mano Vai embora Tem voar É um saco É um saco Mas tudo bem Pode ir pra ele Eu não sei qual que vai ser a ideia dele não Eu não sei qual que é a ideia dele Não sei Mas a situação tá muito feia pra ele Muito mesmo Meu turno Não bateu Ok Ficou ruim pra ele mesmo Desvire fanfarrão de Axel Coloca o marcador mais um Mais um nele Ele tem que tá virado Cara Então agora a parada é essa Vamos exilar Vamos exilar o pesadelo dele Sem conversa Vamos descer o fanfarrão E vamos pro combate Todas as minhas cartas acabam Vitória Com o deck que eu fiz velho Cara eu tô muito feliz mano Vai mano Avança pro dano por favor O meu deck venceu mano Eu tô muito orgulhoso Porque eu fiz esse deck lendo Carta por carta Encaixando Montando velho Que da hora Que da hora Que orgulho velho Que maneiro É legal pegar os decks Que já estão feitos Competitivos Mas é muito bom Você construir o seu próprio deck No Magic mano Olha que coisa linda velho Eu ganhei moeda XP Ganhei um deckzinho Linha de fogo velho Porra que da hora mano Olha que da hora Mulher Que da hora Resgata o prêmio Que eu mereço Eita Eu tô feliz Eu tô feliz Amanhã eu posso ganhar um novo deck Isso é muito legal Sério O Magic é muito legal Você tem muitas oportunidades Você tem muitas cartas Você tem muito a aprender Muito a conhecer Muito a mergulhar E é de graça É de graça Né E manos É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like Eu quero trazer esse conteúdo ao vivo Pra vocês Eu prometi no último vídeo Que eu ia abrir os packs E eu vou abrir Tá bom A gente vai abrir junto Os packs físicos também E eu quero jogar muito disso aqui online Também live Que vai ser muito gostoso Gente Muito obrigado Fiquem bem Não esquece o seu like Os seus comentários O que você achou Dessa experiência do Magic E mais uma vez Eu queria agradecer a Magic Por essa oportunidade incrível Eu sempre sonhei Em poder jogar Trabalhar com o Magic E eu tô muito feliz De poder fazer isso aqui com vocês Fechou? É isso mano Tamo junto Um beijo Até a próxima É nozes E tchau